Bom, rapaziada, a Disney não conseguiu ainda recuperar o dinheiro investido em Star Wars. Atenção! Embora a própria Disney tenha afirmado que a trilogia, essa recente horrorosa, rendeu 2.9 vezes mais dinheiro do que foi gasto na compra, a Forbes que publicou isso questiona a metodologia aplicada, já que a casa do Mickey se limitou a citar a receita de total de cada filme e não lucro. Então isso aí não adianta muita coisa. Ao ignorar os custos das produções, a conta fica mais favorável e incompleta do que deveria. O custo, o custo dos 5 filmes que a Disney fez alcança mais de 2.1 bilhões de dólares, por exemplo, o que equivale à totalidade da arrecadação do seu maior filme, O Despertar da Força, e Bilheteria e Star Wars só caíram desde então. Na longa conta feita pela reportagem da Forbes, o lucro dos 5 filmes ficaria na casa de 1.2 bilhões de dólares. A conta da compra do Lucasfilm pode ficar ainda pior se levar em conta que o último filme do Indiana Jones deu um prejuízo de mais de 100 milhões, enquanto a série Willow foi cancelada com apenas uma temporada. Não só isso, mas um monte de outras coisas que foi feita em Star Wars e deu tudo errado. Foram audiências pífias, foi um recebimento horroroso dos fãs de um montão de coisa. E, olha, é bem previsível isso aqui, na verdade. Quando a trilogia nova foi feita e o episódio 9, pelo amor de Deus, né, gente? E aí a gente teve séries muito ruins também e tudo com custo elevadíssimo, porque foram super produções. A Disney tem que entender o que ela quer fazer com Star Wars direito, porque até agora... O que teve legal de Star Wars mesmo, né, foi o quê? Brinquedo pra caramba, esses aí devem ter vendido, devem ter dado uma grana. O Mandaloriano foi legal, com certeza. A gente teve também todas as coisas que fizeram no parque de Star Wars, deu muito certo. Só que a gente tem que achar o caminho deles, né, de respeito aí dos filmes, porque... Peraí, né?